Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, Quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar, Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés, São feridas com que fui ferido, em casa de amigos meus, Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés, São feridas com que fui ferido, por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amagulado, Nesta história, neste amor sem paz, não me cansarei de perguntar, Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés, São feridas com que fui ferido, em casa de amigos meus, Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés, São feridas com que fui ferido, por te amar até o fim.